Não sei dizer se é desvairada Você é de lua Não sei prever sua loucura Não sei de nada Seria cena Cinema, adrenalina pura Seria o tipo doida, varrida Louca de pedra, seria ela Desesperada Daí a impostura Daí exagerada Daí nada com nada Daí a impostura Daí exagerada Daí nada com nada Não dá pra entender suas palavras Sua bandeira Sua asneira, sua bandeira Sempre uma feira Dia a dia Desmiolada Ruim da cuca Um dia reno No outro tunar Uma lacuna No entendimento Seria o mais fingir Quem adivinharia? Quem adivinharia? Quem adivinharia? E aí? Essa menina é meio doidinha mesmo Daí a impostura Daí a impostura Daí a impostura Daí exagerada Daí nada com nada Porque às praky A impostura A impostura A impostura A impostura A impostura E a impostura A impostura можешь Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Dona Maria que dança essa que a gente dança só Dona Maria que dança essa é carimbó, é carimbó Dona Maria que dança essa que a gente dança só Dona Maria que dança essa é carimbó, é carimbó Braço pra cima, braço pra baixo, agora eu já sei como é que é Só falta bater a mão Batendo também o pé Só falta bater a mão Batendo também o pé Dona Maria que dança essa que a gente dança só Dona Maria que dança essa é carimbó, é carimbó Dona Maria que dança essa que a gente dança só Dona Maria que dança essa é carimbó, é carimbó Braço pra cima, braço pra baixo, agora eu já sei como é que é Só falta bater a mão Batendo também o pé Só falta bater a mão Batendo também o pé Batendo também o pé Batendo também o pé BAM E aí Você foi o pé Batendo também o pé Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com este corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser Meu bem Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com este corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser Meu bem Garota Garota Não seja louca, louca não Veja pra quem dá seu coração Minha garota Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Música Música Se inscreva no canal. Garota, 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 veja pra quem dá seu coração, hein? Olha aí, garota. Garota, não seja louca não, veja pra quem dá seu coração. Garota, garota, não seja louca não, veja pra quem dá seu coração. Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Olha garota, vou te falar só uma vez Fala Gabi Presta atenção garota, todo mundo quer você Nossa, tô me achando hein Garota, você pode Égua da garota